Hey, censuradas! Entramos na última semana de vídeo de 2020 e pra aproveitar ela da melhor forma eu preparei umas dicas bem especiais. Como eu sei que vocês amam quando eu indico webséries, é exatamente isso que eu vim fazer aqui hoje. E o melhor de tudo é que a dica que eu vou dar vocês podem assistir aqui mesmo pelo YouTube de forma gratuita. Bom demais, né? Então já deixe seu like aqui nesse vídeo e fica comigo até o final. A dica de hoje se passa na cidade de Melbourne, na Austrália. É um drama LGBT aflamado pela crítica que segue a tímida Ingrid de 16 anos enquanto ela explora a sua sexualidade na adolescência. Apaixonada pela sua melhor amiga, Estela, Ingrid luta pra navegar nesse seu primeiro relacionamento enquanto lida com as pressões da sua escola secundária do interior e a sua família bem conservadora. A série já possui mais de 60 episódios bem curtinhos com cerca de 3 a 17 minutos cada todos com opção de legenda em português. Eles estão recheados de romances, surpresas, intrigas, curtição bem daquele jeitinho que vocês gostam, né? Além de conter diálogos improvisados ou seja, que não foram combinados entre as atrizes antes. Por tudo isso, a série chamada Flunk atraiu diversos fãs apaixonados no mundo inteiro além de milhões de visualizações. O set foi tão grande que durante a quarentena eles criaram também o audiobook pra mostrar como as protagonistas Dani, Ingrid, Reading e Ruby lidam com a pandemia. Se trata de uma nova história de flunk ambientada entre as temporadas 2 e 3. Sendo assim, eu sugiro que vocês só escutem o livro depois de terminar as duas primeiras temporadas. Caso contrário, vão acabar descobrindo muitos spoilers. Bom, censurados, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se quiserem assistir a mais vídeos como esse é muito fácil, basta se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Além disso, quem clicar no botão Seja Membro que tá aqui embaixo pode ter acesso a diversos benefícios exclusivos como vídeos extras e dicas por inscrito. Clique e descubra! Falando nisso, eu queria mandar um beijo muito especial pra censuradas superfãs K, Cris e Isa. Beijão, meninas! Até logo!